Fazendo dinheiro e pilhando sequer Se não toca aqui no meu beck Minha maior preocupação Quando essa bitch me paga boquete Para as vizinhas eu era terrível Superei todas as dificuldades Fiz esse sonho Levanta a mão com alta aí Emana boas vibrações Quem trabalha amanhã levanta a mão Quem não trabalha levanta também E aí Socorro Amanhã é meriado, meu milhão É o trabalho Vamos ver se a cultura grita RIPER 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 Vamos ver se a cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Queiro ouro, ouro, ouro Mata ele caralho Mata ele caralho Socorro Confesso que no primeiro round Eu não tava à toa Minhas irmãs podem não ter dado tanto grito Junto com essas pessoas Só que eu sei que tudo que eu faço Perante a terra da garoa No primeiro não dá certo No terceiro eu amasso Rockball boa Rockball boa sem a rima boa E é por isso meu mano Que agora nessa vida aqui você fica à toa Primeiro round eu mandei mal Por isso que você vai embora Primeiro round é esse momento Você prevê o que acontece agora Primeira fase, primeira fase Isso não é pro ato Até porque como uma peça Eu mostro pra você qual o terceiro ato Qual o terceiro fato Qual a terceira rima O terceiro te mato A terceira volta Como eu te mostro O terceiro assassinato Demorou mano Só que na verdade você falou besteira No terceiro ato você mostra o bagulho E o ator de verdade só faz a primeira Por isso que eu faço sessão Não é primeiro round É a primeira fase É a explicação e quer que é sete É a interpretação Você é um ator de verdade Por isso que minha saga continua Já eu sou um real mano Aquele que é da rua Aquele que não atua Aquele que nunca fingiu O que nunca precisou fingir Aquele que é o real mano Que bota a real cara O real MC O real MC Sem uma rima real Em dólar E é por isso meu mano Eu fui real Até quando eu vendia em dólar E você tem que entender né meu mano Por isso agora eu chego Sem sabiatura Até porque eu sou o que atua E atua essa viatura Só a topa ser traficante Só a topa ser marreteiro Eu não preciso falar do que eu atuei Não preciso de um roteiro Eu só preciso falar da minha realidade Sabe o que eu vou te dizer? A minha vida é um freestyle Afinal de contas meu sonho Não precisa escrever Eu também não preciso escrever É por isso que eu faço hoje As minhas rhyming A minha vida realmente é um freestyle Deus acabou com uma punchline Entenda meu mano Eu digo Você sabe que eu cheguei a aplaudir Minha vida é um freestyle É aquele canima Antes do terceiro round É isso caralho É papo reto mano Batalha foi foda hein mano Barulho pros moleques aí No primeiro round por favor Por ordem de rima Aê Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lich Diferentemente Caldeirão Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do CROIN Tá parecido certo Vamos votar alto e vamos só Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do Lich Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das rimas do CROIN Aê Já vamos na decisão master Levanta uma mão pra quem gostou das rimas do Lich É isso Levanta a mão Nessa não tem erro né Vamos contar né Uma, duas, três, quatro, cinco, seis… Aí vinte e duas mãos, certo? Levanta o malão e segura, quem gostou das rimas do CROI? Valeu Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Treze mãos, certo? O CROI ganhou, o CROI ganhou Caralho, vinte e dois contra treze, mas o CROI não tem nada a ver O CROI e o Brenos não tem nada a ver É, esse já acabou, nós já vencemos, nós já vencemos Nós já vencemos, rapaz Ae, Brenos que começa, certo? Segundo o rádio, acabando esse, só tudo isso Porra, era pra esse? Deu o vale vermelho, né? Bebeu Bebeu Levanta a mão, família Levanta a mão, caralho Levanta a mão Oh Ah Yeah Oh Water Oh Ya Faça É Não, a dieta falam já diz É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Hoje eu vou matar o japa, até porque seu verso é só infame Sabe por que minha gima é um tsunami ou é um origami? Já que você é o japa, vai perder pra potência da minha line Você é o japa, tá num origami, eu sou um trapstar, gima nem origraime É, tá rimando em origami, tudo bem, eu sei como falar Você falou que é um origami, deixa que o japonês vai amassar E você não entendeu que essa é levada, até porque você é fraco Origami, eu também sou um origami, eu te matei destaco Você não matou destaco, faço isso aqui, como é que pode ser? Na verdade é o grime, vim de Michigan Detroit, mano não fode Sabe que eu amassou, vou fazendo isso, sabe, não concorda Prende isso que te cobra, claro é origami, um principal rima, o otário faz a dobra Eu posso fazer a dobra se você quiser, até porque você sabe que na batalha você é o mané Você falou que eu faço sua dobra, tá suave, eu não subo no rig Entrei na sua faixa, cê rimou o refrão, roubei a faixa só com a de lib Na verdade calma que nessa você que foi um zé Falou até né mano que eu vou ser o mané Eu vou ser o mané galinha, contrariando toda a estatística E a mira que eu tenho treinada, vai contra toda sua munição balística Mas eu não tenho bala, e eu vejo você e nunca vou atirar Porque você é o único a mim, que tem sonho para realizar Você sabe que tem para contar, isso aqui nunca vira notícia Nunca vou ter arma na minha mão, eu sou MC e nunca sou polícia Claro que você não é polícia, mas não é só ela que tem a arma na mão O armamento vem lá do mar, calma mano que eu tô na sessão Mas nesse ataque você se fudeu, sabe porque que você não entendeu Quer falar até de arma, o loot é seu, habilidade quem tem eu O grito e a rima fraca também, e o battle royale é fato Que se não tiver loot não é ninguém Você veio com grosa, com colete, capacete na linha Acabei de cair do paraquedra, vi você armado e matei na faquinha Se você odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada que tá só facada Assim como a faquinha aqui é só facada, sua rima é uma merda, ela é só piada Você é de Detroit mas não arruma nada, eu sou atlanta, eu não troco diesel, eu só troco bala Ver a cidade, The Walking Dead você é atlanta, então troca de cidade Aí você vai entender que eu faço assim é um papo, na verdade eu que sou, migrão, você toma taco Eu troco de city, vira city do elite, você é o site de chão gome, então volta pra Springfield Assim pra você mandar uma rima, porque aqui em Guarulhos você não eleva o clima Volto pra Springfield, volto pra Springfield, que se foda a Hydra Volto pra Springfield, sem maldade, faço atima que é bom em atividade Volta pra Springfield, não volta pra Springshade, eu volto pras antigas, volto pro Springblade Volto pra Springblade, volto pra Springblade, eu te mato, eu sou Blade Runner Springblade ou Springshade, eu não entendi o que cê fala mas eu causo seu fim Do Xbox, Shade você é o nível 1, nem que a vaca tuça, tchau Alameda Slim Segui a vaca tuça, só que a situação, agora pra você tá gulsa Sabe por que agora, você não é ágil, você é no Xbox e Avatar, eu voei no Pterodactyl Demorou, voou no Pterodactyl, só que cê só mandou caô Aí cê não entendeu o que eu faço nesse tri? Era melhor ser um Triceratops vir sem duplo e perder no DoubleTri Uoooooooooooooo É isso, é o terceiro, vai ficar Meteu referência uma pra essa outra Aê, por hora de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lich Uoooooooooooo Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Uoooooooooooooooooo Vamos gritar outro pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lich Uoooooooooooooooo Muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno Uoooooooooooo Só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Lich A minha esquerda, Caldeirão Só uma mão e segura, certo? Vou contar, eu vou contar, eu conto Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três Diferentemente, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Brenoos É isso, eu vou contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e duas, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis É isso É isso, eu vou contar